Fala pessoal, sou Spencer do canal Inova Plus, INPI News está no ar. Hoje é 10 de abril de 2023, com notícias sobre o tema INPI em postagens disponibilizadas na internet no período de 30 de março a 6 de abril. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, rápido e grátis. Se você já está inscrito, então massa. Muito obrigado pela força. Aproveita e aperta o sininho de notificação para ficar à parte das novidades. Todas semanas são disponibilizados mais de uma dezena de novos vídeos e não se esqueça de curtir e compartilhá-los em suas redes sociais. Sua participação é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, conhecimento e engajamento do canal. Os destaques de hoje são os seguintes. 30 de março, com o apoio da FAPESC, que é a bengala eletrônica da Univali registrada no INPI, disponibilizado no portal da Super 99,9 FM. E ainda, 4 de abril, INPI reconhece Jundiaí como indicação geográfica para a uva niarga rosada, disponibilizado no portal do INPI. Hoje nós teremos 9 postagens. Super 99,9 FM, primeiro destaque, 30 de março, com o apoio da FAPESC, bengala eletrônica da Univali registrada no INPI. A Fundação Universidade do Vale do Itajaí, Univali, conquistou o Certificado de Registro de Marca de Bengala Longa Eletrônica, BLE, equipamento desenvolvido para beneficiar deficientes visuais. O documento é emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. A Fundação de Amparo, Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina FAPESC foi uma das financiadoras do projeto inovador. Jornal do Carro, 13 de abril. A nova Ford Ranger Raptor contém desenho industrial registrado no Brasil. A Ford registrou alguns desenhos industriais da Ranger Raptor no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. A versão esportiva da PICAP não tem data definida para chegar ao Brasil. Entretanto, o lançamento na Argentina em janeiro aumenta as possibilidades. Afinal, a nova geração da Ford Ranger tradicional será vendida no mercado brasileiro. Com estreia prevista ainda para 2023, terá produção na fábrica de General Pacheco. INPI, 3 de abril. INPI avalia o uso da inteligência artificial. O INPI iniciou na segunda-feira, 3 de abril, uma série de reuniões para identificar e avaliar soluções de inteligência artificial que auxiliem nos exames dos pedidos de marcas, patentes e desenhos industriais. A intenção é encontrar uma plataforma que entregue um resultado de busca acurado, de forma a otimizar o trabalho dos examinadores. Além disso, o Instituto pretende aplicar uma mesma ferramenta a todas as áreas tecnológicas que auxilie forma a reduzir os esforços de tecnologia da informação. Constituição Jurídico, 4 de abril. A Universidade Federal de Itajubá pode usar o nome UNIFEI, decide STJ. Como nenhuma das instituições educacionais possui registro válido expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, MPI, terceira turma dos períodos do Tribunal de Justiça decidiu que a Universidade Federal de Itajubá, de Pina Gerais, pode usar a sigla UNIFEI, enquanto o Centro de Universidade de Fundação Educacional Inaciana, Padre Sabo e Ed Medeiros, em que São Paulo deve usar a sigla FEI. INPI, segundo destaque, 4 de abril. INPI reconhece Jundiaí como Indicação Geográfica para Uva Niágara Rosada. Foi publicado nesta terça-feira, dia 4 de abril, na Revista de Propriedade Industrial, URPI, o reconhecimento da Indicação Geográfica IG Jundiaí-SP para Uva Niágara Rosada, na espécie Indicação de Procedência IP. Esta se tornou a centésima segunda Indicação Geográfica Brasileira registrada no INPI. No total, há 111 registros de indicação geográfica no Instituto, 133 denominações de origem, 24 nacionais e 9 estrangeiros, e 78 indicações de procedência, todas nacionais. Isto é, mesma temática, 4 de abril, após 14 anos, Uva Niágara, de Jundiaí, e tem reconhecimento de indicação geográfica. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial reconheceu, na terça-feira, 4, a indicação geográfica da Uva Niágara Rosada, de Jundiaí, na categoria Indicação de Procedência. Segundo o Ministério da Agricultura, a grafia das palavras com as letras H e Y foi um dos maiores desafios do grupo de produtores dos municípios paulistas de Jundiaí, Louveira, Itupéva, Jarinu e Itatiba, para conseguir a indicação geográfica. De acordo com os articuladores envolvidos no processo, a primeira reunião para iniciar a demanda ocorreu em 2009. Diário do Comércio, 5 de abril, a Universidade Federal de Itajubá pode utilizar o nome UNIFEI, decidiu o STJ. Ao negar o provimento a recurso especial, a terceira turma de Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, poderá usar a sigla UNIFEI, em detrimento da Fundação Educacional Inaciana Páli e Sapoeta Medeiros de São Paulo, a qual poderá dispor apenas da sigla FEI. Para o colegiado, de fato, de ambas as instituições educacionais não terem registro válido expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e INPI, impede a análise da controvérsia sob a ótica da marca, restando apenas a análise da sigla em questão. INPI, 5 de abril. Inscrições abertas para o curso de indicações geográficas e marcas coletivas. Estão abertas as inscrições para o curso geral de indicações geográficas e marcas coletivas, oferecido pela Academia do INPI no período de 11 a 27 de abril de 2023. O curso é gratuito, terá 20 horas-aulas e será realizado no formato à distância. As vagas são limitadas. Mais uma vez, INPI, 6 de abril. Nova versão da classificação de patentes está disponível. O INPI informa que foi disponibilizado a atualização de 2023 no sistema de classificação de patentes IPC. A plataforma inclui consultas às versões da IPC de 2018 a 2023, além da consulta símbolos deletados e dos sistemas de classificação CPC-FI. A versão da IPC de 2023 apresenta 1.820 alterações entre as subdivisões criadas, grupos modificados, deletados, criados e incluídos. A versão IPC de 2023 conta com mais de 78 mil símbolos de classificação de patentes. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo INPI News. Mais uma vez eu peço, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho de notificações, curta e compartilhe os vídeos. E não deixe de nos seguir no Twitter, TikTok, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado, até a próxima edição de INPI News. Paz e saúde para todos.